Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVN. Falamos direto da redação com informações da polícia procurado pela justiça e capturado pela polícia militar. A polícia fazia ronda no centro em Matão, quando observou que um rapaz que estava mexendo em um local ali, que tinha entulhos, alguma coisa ali, quando viu a polícia, um deitou no chão, tentou se esconder. Não deu outra, né? Foi abordado, puxaram a capivara do moço, constou como procurado pela justiça. Ele foi apresentado na delegacia e ficou à disposição da justiça penal. Falamos em nome de Atacadão das Tintas, a loja do Fabrício. Chama que dá negócio. Dá uma entrada lá na Atacadão das Tintas, vai tomar um cafezinho e conhecer os produtos oferecidos. Tem suvenir, Sharon Williams e outras marcas fantásticas para você. E se você é profissional na pintura, tem maquinários de última geração lá. Vou passar para você os dois WhatsApp aqui. 981348214 997995332. O Tenalete, Taralumendes, 1200 no centro em Matão, a loja mais colorida dali. Vai pintar? É profissional da pintura? Chama Atacadão das Tintas, pode chamar que dá negócio. Fala com o Fabrício e com toda a sua equipe. Atacadão das Tintas, chama que dá negócio. O acidente registrado pouco antes das seis da manhã de hoje, quinta-feira, deixou o motorista ferido levemente na rodovia Washington Luiz. Nós passamos pelo local, pouco depois do acidente, temos as imagens aí para você e também fotos do local em que a batida aconteceu. Quilômetro 321, exatamente na divisa, na placa de divisa entre Itacoaritinga e Matão. Provavelmente, né, pela hora do acidente, o motorista pode ter dormido, dá aquela cochilada no volante. Quando acorda já é tarde demais, né? Por sorte dele, tem o guarderreio nessa pista aí, nesse local da pista, porque ali a queda, se cai lá embaixo, a queda é terrível. É muito alto ali o barranco nesse local aí da Washington Luiz. Pouco antes, para quem vem de Rio Preto, Matão, pouco antes da ponte que dá acesso ali a São Lourenço do Turvô. Felizmente, o motorista teve apenas ferimentos leves. O pessoal da concessionária Eco Noroeste foi até o local prestar socorro e atendimento à vítima. São essas as informações de hoje, direto da redação. Eu volto amanhã. Abraço a todos. Tchau, tchau.